Ryoma Roshi, o super colegial jogador de tênis. Depois de cair de uma forma gloriosa na sua carreira, ele não tinha mais razões para viver. Mas mesmo assim, ele disse que queria batalhar ao nosso lado, para podermos todos sair daqui. E por isso, ele estava procurando um motivo para viver. Ele pode ter sido um pouco duro no começo, mas ele não era um homem frio, afinal. E a pessoa que matou ele, está aqui e agora. Eu quero acreditar que é uma mentira. Eu não quero acreditar nisso mais. Se é aqui que vamos encontrar a verdade, eu não vou virar os meus olhos mais. Isso foi o desejo que ela confiou em mim. Eu vou lutar pela verdade. Para tirar todos nós vivos daqui. Eu vou sobreviver. Eu não posso morrer aqui. Eu vou escapar daqui para manter a minha promessa a ela. Eu vou batalhar. Eu vou batalhar pela minha vida. Nessa class trial. Verdades e mentiras. Legal. Vamos nós. Segunda class trial de Ryo Maroshi. Ah, eu acho que eu posso pular essa parte. Eu posso. Ok, obrigado. Eu acho que todos sabem quem é o mais suspeito. É... Vamos combinar nosso poder e trabalhar juntos, todos. Ah. Oi. Ah. A pessoa que é o mais suspeito é... Agora, abençoe sua energia, todos. Para que possamos encontrar o culpito. Eu acho que entendi o que você está tentando fazer aí, Tiago. Porque o murder aconteceu durante o Magic Show, o culpito pode apenas ser... Hi-ya! Eu sou de top form hoje. Tenko, por que você me interrupção? Nós não podemos ter um bom trabalho se você me falar sobre mim. Eu acho que ela sabe... Não, eu não estou interrupção com você. Eu só estava completando o que você estava querendo dizer, Coquite. Whatever you have to say is probably worthless anyway. Because all males want to talk about is S.E. Fortnite! Himiko seems suspicious. Uh-oh. Eu não acho que foi ela, cara. Angie, como você pode acusar Himiko? São três anos já desse jogo. Você é uma amiga? Eu já estou treinado. Três anos, não. Eu estou apenas dizendo para você o que a Tua está dizendo para mim. São três jogos. Sim. Ele está usando o seu conhecimento divino para nos mostrar a maneira de sobreviver. Você deve agradecer a ele. Para ele pôr sua divina em vocês todos. É, você definitivamente tem que morrer. Eu estou com muito medo de você, Angie. Rua, Tua! Esse cara não tem nada sobre mim. Eu vou proteger Himiko! Mas isso aponta a Himiko sendo o mais desespero. Não é, é muito óbvio. Ryuma morreu durante o show de Himiko. Seria óbvio demais. Esse corpo aparecendo no tanque de água, leva a alguém a pensar que o truque de escapou. Agora eu não duvide que seja o óbvio. É só natural que nós nos suspeitamos a Himiko. Ela era a pessoa que faz o truque. Sim, ele era um truque, Himiko. Ou você vai dizer que era mágica. Ela disse que era mágica. Ela disse que era mágica. É uma coisa que você precisa denunciar. Você tem que nos dizer que você não é o culprito. É mágica, hein? É tão legal. Que um milagre de milagre. Agora, você matou a Ryuma, Himiko? A Tua vai ouvir sua confesão. Pelo amor de Deus, para. Stop it! Não há jeito nenhum disso é verdade. É verdade, mas Himiko usou o truque de escapouro de escapouro para matar a Ryuma. Eu não acho que seja tão simples assim. Mas eu ainda não tenho uma ideia de como Himiko fez o truque. Posso dar minha opinião? Não há truque. Isso realmente era mágica. Não, não era mágica, garota. Ou talvez realmente era mágica. Deixa eu parar. Se você não revelar sua truque agora, então vamos votar você como culprito. Stopa a escolha de Himiko! Uma pequena flor como ela não poderia matar ninguém. Tenko, eu não estou jogando no seu time. Pode parar já de me defender. Eu entendo que você quer defender ela, mas isso pode ser um pouco. Como eu esperava. Os outros se respeitam da Himiko. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu não posso deixar esse caso ser seguido por um caminho de um mal-entendido. Eu sou o Super Colegial Detetive. Então depende de mim! É! Ai meu Deus, odeio isso. É um saco editar essa parte. Droga! Teus do futuro, eu sinto muito! Ah! Atua me ameaçou com uma epifânia. Ah, o que? Os culpritos usaram o escapamento de escapamento. Acho que não, não tem nada a ver. To trocar com o Ryoma. O que? Depois disso, o tempo se derrubou. Aham. O tanque de Ryoma abriu e as piranhas virem se derrubando. Ah, eu não tenho certeza. Não, pera, não. Ele não foi. O arquivo do Monokuma diz especificamente que ele morreu afogado. Essa é uma parte muito importante do caso. Não, Ryoma's morte não foi causada pelas piranhas. É! Eu acho que isso vai entregar o caso inteiro. O arquivo do Monokuma indica que a causa da morte está derrubando. Então não foi pelas piranhas, então. Não. Ela foi derrubando. Exatamente. Qual é o problema em ser um macho degenerado? O Ryoma derrubou, o Himiko mudou os lugares com ele e as piranhas virem ele, certo? Não. O Himiko só teve 60 segundos para escapar do tanque. Mesmo que eles mudaram os lugares no começo do show, é um tempo insuficiente para derrubar alguém. Eu não sei que você tenha um pulmão muito fraco. Então, quando ele derrubou? Eu acho que sei aonde. Pelo menos aonde, mas... Onde o Ryoma... Foi afogado? Ah... Antes do show começar. Isso é óbvio! Não sei começar depois, nem durante. Porque é muito pouco tempo para ele se afogar. Ryoma já foi derrubado antes do show começou. Exatamente. Acredito. Antes de ser comido pelas piranhas, ele não fez uma tentativa de escapar do ar. Para ser precioso, ele não fez nenhum movimento. Nesse ponto, ele já tinha seguido os rancos dos mortos. Isso poderia dizer que o corpo estava escondido até que o culprito fez ele aparecer no tanque? Onde? O culprito teria que esconder o corpo perto do tanque e depois o mostrar durante o ato. Hum... Mas como? Tinha um lugar... Tinha um lugar... Ela não vai ajudar. Eu quero que você faça uma mágica e ele desapareça! Eu não entendi essa... Exatamente, sumui, me dá nela. O que é que essa garota não quer falar? Exatamente. Não, não é mágica, Gonca. Meu Deus. Tá bom, você pode passar nisso. Você não. O que ela tá fazendo? Oh, não. É a Imiko's cursa. Suas curses são realmente poderosas. Não são as incantagens normalmente mais... Complicadas do que isso? Ah, meu Deus. Enfim. Eu preciso determinar como que a Imiko fez aquele truque. Você não conseguir descobrir isso, então... Não vamos conseguir ir a lugar algum. E por que que eu tenho que ter um argumento pra descobrir? Ai, Deus do futuro, você toma muito. Ah. Como a Imiko foi escapada do tanque de água? Talvez ela só se deslizou e ninguém se notou. Não, ela definitivamente teria sido acalada. Espera, eu sei como. Talvez um mecanismo foi instalado na palestra. Sim, tinha um mecanismo. Meu Deus, será que eu pulei? Ai, droga. O que é com aquela panela de escuro que encontramos no tanque? Talvez o tanque tenha um truque segredo. Eu concordo. Ainda bem que eu não usei a transbolante no outro. No outro eu ia discordar, que eu tenho que concordar com alguém. Maki está correto. Houve um escapamento no tanque. Entendi. Então, ela tinha um. Bom trabalho, Maki. É certo. Eu descobri um tanque similar no laboral da Imiko. É certo. Houve um panel no lado que poderia abrir. Isso foi o seu escapamento. Imiko, Imiko. Ai, meu Deus. O que? Essa era... Eu já devia esperar isso. Tá legal. Eu sou um super colegial detetive. O que você quer dizer? Eu sou mais esperto que você. E você não sabe por que você está errado, também. Típico homem degenerante. Será que pode parar com essa cara? Eu vou pular em sua cara com minhas mãos de estrelas de fogo. Pode mandar, Tanco. Pode mandar. Eu não me lembro como é que joga isso, droga. Calma. Eu acho que lembrei. O lado do tanque sendo aberto. Ok, calma. Não tem nada a ver com o escapamento da Imiko. Ela não usou um escapamento de estrelas de fogo. Eu sei que ela não fez isso. E agora, eu vou te pular. Você não pode me bater, também. Ah, droga. Ela me bateu. Espera um segundo. Antes de me pular. Ah, pff. Um segundo, por favor. É, exatamente. Como que... Ela não sabe. Porque... Calma a boca. Mas ela... Ela saiu. Ah, mas... Mas tinha água no... Ai, meu Deus. Acabei de quebrar a minha... Ai, Tayo. Seu imbecil. Calma lá. Quer dizer, shuit, seu imbecil. Não, você não vai me bater. Eu sou o protagonista. Você não pode me bater. Por favor. Ok, calma. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que tomar cuidado pra não cortar com... Ah, meu Deus. Você só pode estar falando... Que? Quebra isso e... Agora sim. Permita-me coçar as suas palavras. Eu misturei da minha roupa 2 com... Ela estava cobrindo aquela passagem. Eu não me lembro como a passagem foi posicionada. Ela foi alinhada perfeitamente com a passagem do escoito do tanque. Quer dizer, a passagem do tanque foi conectada à dentro da passagem. Dentro da passagem? Seu corpo estava na passagem? Não, não desse jeito, Gronta. Não como... É claro como o Himiko fez o escape do fundo do ar. Havia uma corte cobrindo o tanque durante a performance. Permitando o Himiko entrar na passagem do hatch não detectado. Qualquer água que se despeçou, teria simplesmente funneiado na passagem. Tinha uma escada naquela... Aliás, uma porta naquela escada. A passagem também tem um escapamento. Eu me lembro! E foi, o que aconteceu? Isso explicaria por que havia uma pôdala sobre as pôdala. Então, quando o Himiko saiu das pôdala, as roupas sujas derrotaram água em toda a passagem. Até ela se trocar. Haha, b****! Achei o seu escapamento cobrado e corrompido! Wtf? Ah! Não, não, não desse jeito, Himiko. Eu sei que não. Né? Apesar da reação da Himiko, você acalteu ele bem no búlseio. Mas... A roupa de Himiko deveria ter sido cobrada quando ela deixou o tanque de água. Suas roupas definitivamente não foram cobradas. Claro! Isso é porque o escapamento de água não era um trecho. Era mágico. Isso é porque ela mudou seu uniforme. O dormitório está armado com uniformes. Você escutou um atrás da passagem em avanço? Provavelmente, com certeza, agora, com essa reação dela. Eu lembro de ver a Himiko ir ao gym esta noite, com uma unifórmula e uma toalha. A Himiko não sabe mentir. Ah! Por que você disse isso? Eu entendi, ela tinha uma toalha também. Ela não tinha tempo de secar o seu cabelo. Mas, o seu cabelo e o cabelo garantiram que nós fomos mais mais mais. A Himiko não pode se secar, porque o seu corpo repelha a água. Não, agora você já está aí demais. Como uma toalha? Himiko, vamos lá. Diga-lhe já. Por favor, Himiko. Só fala logo. Ok. Você ganhou. Sim! É só como você disse. O tanque de água e a espécie de água ambos têm mecanismos. Aham. E? Então eu estava correta. E? Mas isso não significa que eu os uso. O que? Ah, só pode, está me zoando. Por favor, é claro que... Eu não entendo como o trick foi fechado. Vamos continuar. Sim, vamos prosseguir. Onde está o culprado hide Ryoma's corpo? Devemos discutir antes, seu corpo poderia ter sido no espaço dentro da caixa. Mas é onde Himiko estava saindo, certo? Então Himiko estava na caixa com o corpo? O que tipo de cintura é ela? Parece que não é um pouco. Não há espaço para duas pessoas. Sim, as caixas são bem fechadas. Seria difícil de encaixar mesmo Ryoma e Himiko lá. Quem diz que eles entraram juntos? Ela poderia ter feito essa mudança enquanto ela estava deixando o tanque. Ao mesmo tempo, ela poderia ter tirado o corpo dentro das caixas. Digo, não é impossível. Assim, ela teria espaço para colocar ela se dentro. Vê o quão fácil é que isso é! Eu acho que isso explica como Himiko mudou os lugares com o corpo de Ryoma. Como que ela colocou o corpo dele ali, se ninguém percebe? Por que você assumiu automaticamente que era Himiko? Quem mais é que Himiko poderia ter feito isso? Ah, Himiko! Abre logo o jogo, a gente sabe que não é você! Angie, você trabalhou mais tempo com Himiko do que qualquer um de nós. Então, por que você acusou ela? Você pode pensar que você está protegendo Himiko. Mas o que se ela realmente é a culpura? Nós vamos morrer. E isso vai ser todo o seu culpa. A Tua vai perder os apóstolos apóstolos. Você está bem com isso, Tenko? Eu estou totalmente bem com isso. Eu não me importo o que ninguém diz. O que? Himiko nunca ia murderar alguém. Isso é o que eu acredito mais do que qualquer coisa. Tá. Eu quero acreditar em ela, não importa o que. Mas, se eu não posso fazer isso, então eu preferiria só morrer. Então, até que esse corpo toma seu final respiratório, eu vou continuar a acreditar em Himiko. Mas, mesmo assim, isso já foi longe demais. Você está sacrificando muito para alguém que você nem sabe se é de fato. Isso é 3D? O único que poderia ter mudado o corpo de Ryoma é a Himiko herself. Não, eu não acho que foi a Himiko. estava esclarecendo o tanque. Ela tirou o corpo escondido nas paredes. Não tinha nada que contrar disso. E simplesmente mudou os lugares com ele. Você está dizendo que você viu isso acontecer? Não, ninguém poderia ter visto isso. Espera! Sim! Alguém viu! Isso aconteceu no meio do show. Foi o Gonta! Quando o tanque foi cobrado com uma curta. Calma lá! Então, basicamente, ninguém viu nada. Não! É claro que viram! Toma essa, coquete! Eu queria tirar isso na sua cara, mas não dá! O Gonta viu! Ele viu tudo lá de cima! Alguém viu o tanque. Foi o Gonta! Gonta viu tudo! Gonta tinha descansado para o tanque e estava olhando para o tanque de cima. Não é isso, Gonta? Não é isso? Sim! Gonta viu o tanque mas não viu ninguém lá. Não é ninguém lá? Sim, não é ninguém lá. Eu acho que essa não é boa. não é? Não, espera! É claro que é! Calma! Se ele não viu ninguém é porque não teve a troca. Isso! Se o corpo de Ryoma fosse escondido dentro da piscina, Himiko teria que tirar ele antes de ir dentro. Exatamente! Não havia suficiente espaço na piscina para os dois. Mas isso significa que se o tanque fosse feio quando Gonta não tinha que olhar. O corpo de Ryoma não deveria ter trocado na piscina. O que se eles se despeçaram dentro desse espaço com o corpo de Ryoma para evitar se derrubar? Ela não tinha necessidade de nos se preocupar sobre nós assistirem ela nesse momento. Mas o todo espaço estava trocado atrás de uma piscina. Para todos Gonta, de qualquer forma. Então o culpado nunca teria considerado esconder dentro da piscina com o corpo. e a espécie depois de mover o corpo é muito mais rápido e parece mais racional também. Então o corpo de Ryoma não estava trocado nas piscinas? Alguém melhor dizer onde o corpo estava trocado ou eu vou começar a piscina de piscina. onde? Ai meu Deus onde ele poderia estar? Digo, ele foi parar lá naquele tanque. Onde você estava escondendo o corpo de Ryoma? Espera. Ele não estava realmente nas piscinas, foi? Ele foi parar no tanque. Depois disso, só havia espaço para o Himiko. Ok, calma. Eu acho que ele já sei qual... Meu Deus do céu! Eu acho que ele já sei o que é. para entrar o tanque from there. Then it would be plausible. Aham. Or maybe the body was in the tank all along. Não. But we just couldn't see it. Não, ele não estava dentro do tanque o tempo inteiro. Exatamente! Mas tem uma coisa que... Isso! vamos lá! Finalmente! Um consenso com o corequio! Esse é o seu nome, corequio! Eu não sei! Theo's hypothesis é correta. O corpo e as piranhas foram separados. Eu sei como! Isso foi aconplido usando a panela de escuro que encontrou no tanque. Justo como eu pensava. Usando a panela de escuro como um dividir, um espaço seguro que poderia ser criado no tanque. É em um espaço que o corpo poderia ser escondido separado das piranhas. Então, isso significa que o corpo foi escondido no tanque de piranhas o tempo todo. Sim! que o corpo foi escondido no tanque com as piranhas? Aham! Gonta sabia! O que é isso, Gonta? Gonta sabia! estava em cima de escuro quando as piranhas caem. Mas Gonta não falar. É por isso que Gonta viu algo que ninguém poderia. Quando as piranhas caem, Gonta viu alguma coisa caer no tanque com elas. não. Agora que Gonta vai pensar Gonta vai ver o corpo de Rihoma. no tanque. Quando as piranhas caem do tanque, pensei que vi uma coisa maior caer também. O tanque do tanque do tanque está construído completamente de escuro, certo? Sim. Você pode ver o que está acontecendo através do escuro. Você pode realmente esconder um corpo no tanque? Sim, você pode porque tem uma coisa que... mesmo em água murada, um corpo morto ainda estaria visible em um tanque mas uma coisa que o painel proporcionou também. A certaine something was used to obscure the body. Uhum. A certaine something? Nós todos acreditamos que o tanque was used to separate the body from the piranhas, correct? Bem, essa método tem o adeus benefício de esconder o corpo da vista. Exatamente. Cara, eu estou me sentindo um detetive aqui. Hum? Como um corpo assim? Como aquele painel rímico? Como que o culpado conseguiu esconder o corpo das piranhas? É fácil! Ele usou aquele painel de vidro porque assim faria as piranhas todas se amontoarem em um lugar só e tapar totalmente a visão. É! Eu sabia! era as piranhas as piranhas as piranhas estavam obscurando o corpo por isso que elas pareciam estar todas tipo por isso que parecia que tinha muitas piranhas mas não elas só estavam muito apertadas é isso que ela vai dizer ué eu acho que sim acho que é isso que ela vai dizer enfim elas só ficaram mais próximas umas das outras a 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 ué pera dá pra mexer a câmera what the fuck eu não sabia disso dá pra fazer isso nos outros jogos meu deus o mundo inteiro se abriu de possibilidades agora pra mim que legal cara eu te odeio eu te odeio muito eu te odeio mais do que tudo eu te amo por que que você teve que morrer caer ok ah ah se volta a casa eee thanks for telling us that useless detail what the heck are you saying that detail was super useful qual o detail eu vou pra passar a Oh, ok, é Eu já disse que eu não tô chegando nesse otim Porque ele estava Duh É, eu ainda suspeito dela Cala a boca Ou talvez outra forma de matar, não é? Ok, mas ainda assim, isso é muito melhor Isso é maravilhoso, Himiko A Atua está feliz por você Desculpe, Angie Você e a Atua melhor diz a Himiko Por que que eu já esperava isso? O que é um maluco de Deus Não, não é, não é, não é Não deveríamos estar loucados por Angie Nós deveríamos estar loucados por essa atua de classe Nesse jogo de matemática Oh, Himiko Abortar a missão Abortar a missão Nós perdemos uma Isso 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 Agora, agora, o que nós vamos fazer? Nós voltamos para a classe 1 E por que nós voltamos para a classe 1? Porque nós podemos voltar para a classe 1? Porque nenhum de nós pode ainda ser o culpado Geez! Você flonkado de TARD school ou algo? Não é você, minha querida Não é você, minha querida Não tem tanta evidência, então não tem erro O corpo foi escondido no tanque de piranha Mas para alguém plantar o corpo lá com tanto tempo limitado É bem difícil O kit levantou um ponto bem válido agora Só um momento em que o culpado poderia ter armado a cena E esse momento é... Ah... Ontem, durante o horário noturno, talvez... Ah, não, droga, não Resposta errada, eu só estava testando você Ah, droga, não! Isso foi o meu clique, eu juro! Ok, de primeira É isso! Primeiro vez, conseguimos! Foi feito ontem, antes da noite É... Ding, ding, ding! O detetive ultimo consegue isso de novo! Ahn... Nem sempre com o kit Às vezes o texto me ajuda Espera... Como você sabe que foi feito antes da noite, ontem? Ahn... Ahn... Eu posso pular as falas de monokami. É um saco ficar traduzindo eles assim porque ele ficou em outra posição. Então a Himiko definitivamente tinha um álibi. Pelo menos inesperado. O que eu fiz antes de noite de noite de ontem, ontem. Ninguém que não entende isso, é apenas tão estúpido como a pôrbita lá. Mas eu não aguento mais, Coquit. Tá tudo bem aí, Mio. Me deixa a gemela em paz. Então a culpura usou o corpo de Ryoma no tanque de piranha antes de noite de ontem de ontem? O que significa que ele também foi morto durante aquele tempo. Eita! Agora nós sabemos a hora que o crime aconteceu, certo? Ainda não realmente entende isso. Podemos diminuir o tempo de morte um pouco mais? De repente, ou seja, a única pessoa... Eu acho que a Mio também viu ali, né? Eu acho que sim, eu acho que... Acho que foi isso! Ok, ainda bem! Ele foi às oito da noite Acabei de falar, às oito da noite Quando Gonta was inviting everyone to insect meet and greets So Gonta think that was maybe 8pm? If he was last seen at 8pm and was killed before night time officially began Then we can assume the crime took place between 8 o'clock and 10 o'clock at night So all we must do is find someone with no alibi for that time period, yes? Simple enough After all, most of us were detained by Gonta then Ainda sim, não seria fácil demais Se eu me lembre-se de certo The only people that weren't there besides Ryoma That would be the four of us Myself, Kaito, Miu, and also... Maki Ah, eu não sei do que você tá falando Tudo bem, você é um anjo, Kirumi Beautiful! Your spirit of self-sacrifice is just too beautiful! I will also say this The crime took place between 8 and 10 o'clock at night And I was at the gym during that time What the fuck? Por que que ela diria isso? Por que que ela diria isso? É You're tying a noose around your neck, you know I don't care if it was 5 seconds It's way too suspicious that you were alone in the gym I hope the cleaning lady here is the culprit You killed Ryoma, didn't you? It's too soon to tell We should hear what everyone has to say, right? Fuck that noise! But Miu, you don't have an alibi for when the crime occurred either, do you? You think I'm suspicious? Ah, I don't even know where the gym is! Ah, ok Doesn't telling such obvious lies make you more suspicious, Miu? Eu não duvido, Tsumugi, que elas não saibam mais The two that our alibis are Kaito and Maki Let us hear your testimonies I was in my research without the whole time I didn't go to the gym But that cannot be proven, can it? Ah, Jiro Como vocês podem se espetar desse rosto fofinho? What about Kaito? Only murderers grow out creepy facial hair like moustaches and goatees Ah! What? My goatee is not creepy It gives me a glamour celebrity vibe Eu sou no sou, mas uma celebridade, mas... Anyway, among those four, the culprit must be the one who doesn't have an alibi I apologize, but given the circumstances, we have no choice but to suspect you Suspect who? Who's the culprit? I know... Queda, why are you guys suspicious of me? I've been helping the whole time! Ah, mesmo assim... Wait, I remember now I... Do have an alibi Cê tem? You will see whether or not I am suspicious as the trial progresses No way I am the culprit! Ah, com certeza, não é nenhum de vocês três, vamos! Ah! Mass Parish do Band Stardew! Uhu! É a faixa que o Deus mais gosta, porque ele vai ter que me ajudar uma coisa pra caramba! Ok, não! E também não! E também não! Quem poderia ter... Aproveitado o tempo antes do horário noturno? Pra... Ui, what the fuck? Fato? Ahm... Enfim! Quem deles poderia ter aproveitado o tempo pra... Eu acho que só que o Rumi que entrou no ginásio, não? Só ela que teve algum tempo extra, né? Meu Deus, eu tô ficando maluco! Pera! Ui, ui, ui! Extra kit! Uh! Ah não, eu devia ter lido o texto verde, não é? Preciso fazer todos acreditarem em mim, assim como a Kaedei. Ai, caramba! Ok, ok, calma! Ah! Que droga, cara! Eu não... Eu não conto pra isso! Isso é muito estranho, Kata! A gente tem que conversar sobre isso depois! Eu tenho quase certeza que aquele... Aquela é a contradição! Eu não dormi! Você realmente deixou o ginásio às 9h? Ok... Você tem certeza que você não conseguiu o ginásio? Não! O que é meu ginásio? Droga! Talvez eu tenha que acertar na palavra que o Kaedei disse! Ok, vamos tentar, então! Cara, isso tá ficando cada vez mais difícil! De... De... De acompanhar esse pensamento deles também! Aquela coisa também com o grado e tudo mais... Não, eu acho que o Kihirumi está falando a verdade. A história de Kukichi provoca... É... Kokichi meia Kirumi às 9h, e eles estavam juntos até a noite. Ninguém perguntou por que ela foi, né? Gonta foi para a cirurgia para encontrar a Himiko e a Angie, 5 minutos antes de 9h. Depois que eu deixei o laboratório do Gonta, eu fui para o Kirumi. Estou bem certeza que o Kirumi foi para a cirurgia, 5 minutos antes de 9h. Essa informação poderia ser contada antes. É, poderia, seria uma boa ajuda. Desculpa, esqueci. Eu definitivamente não deixei um segredo para fazer o teste mais interessante. Eu te odeio, Kokichi. Confediu? Parece muito mais plausível que estivesse dizendo outra lia. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. A droga botando! Não como os robótis, nós, os meatbags, não podemos tirar nossas memórias de nosso computador. Seria bem útil, se pudesse. Isso deveria me ofender? A sua irracionalidade me enfile com desculpa. Se eu sou o culpado, isso significaria que eu matasse o Ryoma dentro de 5 minutos, transportei-o para o gym e o escondi-o no canto de piranha. Isso parece extremamente inútil. Se você chamasse o Ryoma para o gym e o matasse-o lá, você não precisaria de o mover. O que você precisaria de fazer é o escondi-o no canto de piranha. O Goto está no meio de ir para o gym para capturar a Angie. Você está acreditando que eu peguei a vantagem disso e chamou Ryoma para um alívio no gym? Hum, isso é muito difícil. Nós devemos olhar outras possibilidades. Talvez alguém se acreditou no gym enquanto a Kirumi e eu estávamos ocupados. Estávamos muito ocupados. Os únicos capazes disso são os outros três, sem alibis. Miyu, Kaito e Maki! Você está incluindo eu também? Mas há de fato uma pessoa que podemos governar da lista de suspeitos. Eu acho que sei quem é. Exatamente, Kaito. Eu sei exatamente quem é uma pessoa que pode ser eliminada dos suspeitos. De acordo com o Kokichi, ele deve estar falando da pessoa que ele viu. Certamente é um alibi. Precisamos descobrir quem é. Quem é essa pessoa? A chave para esse fato está com o testemunho de Gonta, Kokichi e Miyu. De acordo com o que sabemos, a figura que o Kokichi viu deve ser... Só tem uma pessoa que pode ser... E é o Kaito Momoto! A Luz das Estrelas! Na verdade não, é a Miyu! Vamos lá! Vamos lá, Shuichi! Kokichi! Você está falando sobre Miyu, certo? É... Quã? Miyu? Qual é, cara? Eu estava treinando você esse tempo inteiro! Você pode tirar ela da lista. Ela tem um alibi. Booyah! Suck it, nerds! Não pede isso, Miyu! Se quando ela tem um alibi? Se você comparar as declarações de todos, não há outra possibilidade. A Lua está caminhando por meio do mal. Quem poderia ser mais do que o exibicionista Miyu? Não podemos apenas nos acertar conclusões assim. Ele só viu uma sombra, certo? Vestindo uma roupa de menina também, hein? Uma calcinha de preferência. Não poderia ter sido ninguém caminhando por meio das meninas! Mesmo eu! Eu estava na frente de você! Qual é? Isso seria um problema muito diferente. Não, é Miyu. Sem dúvida. Miyu e Gonta, as declarações provaram. É! Um viu o outro. E o Gonta estava um pouco desconfortável. Acho que agora sei o que ele quis dizer. O Gonta não pôde trazer na Miyu. Bom, a arma secreta da Miyu. É! Ah! Era ela sem minua. Ah, parabéns Gonta! Por que você estava em sua roupa, Miyu? Não questiona, só aceita. Você vai, porque, você sabe... Eu sou... Eu sou bastante coca, então... Eu pensava que eu ia tirar minhas roupas, então Gonta estaria muito desculpada para me tocar. Miyu, será que pode demonstrar a todos como você fez isso? Ha, ha, ha! Essa é a minha história e eu estou encaixando com ela, vocês caçadas! Gonta, seu cretino ca... De qualquer forma... Eu acho que o sangue se desculpou para os dois de Gonta, porque ele ficou muito desculpado. Parabéns, Miyu! Ela estava em sua roupa. E... Gonta... Tinha uma sensação estranha. Então, Gonta fugiu. Ela estava em sua roupa. Ah, meu Deus! Bem, quando você tem o corpo de uma goddess, é só natural de querer plantá-la. Eu mostro minhas roupas para os garotos todo o tempo. Ah! E eu quero dizer, todo o tempo. Então, você é bem-vindo, Gonta! Pensei em mim durante a sua próxima sessão de Tug. A maioria das coisas não é inteligente. Mas parece que Miyu tem um alibi real. Sim... Sim, foi um tempo. Mas, pelo menos, nós temos todos os alibis fechados. Nós devemos lembrar tudo isso, caso precisamos lembrar esses eventos de novo. Ok. Isso deixa... Kaito e Maki... Como os únicos com não alibis. Ai, não, cara. Não seja o Kaito. Então, um deles deve ser o culprito. Mas, qual um eu quero? A Maki também não. Agora que eu estou parando para pensar... A Maki também não. Agora que eu estou parando para pensar... A Maki também não. A Maki também não. A Maki também não. A Maki também deve fazer algo mais divertido. E eu tenho a ideia perfecta. Ah, não... Ok. Nós nos aproximamos de duas pessoas, e um dos dois é o culpado, certo? Ah... Desde que não temos que nos acusar randommente, encontrar a verdade foi muito mais fácil. Então, vamos encontrar a verdade com um método mais efetivo. E o que é esse método efetivo? Se um deles é o culpado, então o inocente deve saber quem é o culpado, certo? Ah, eu também quero chegar com o que é isso. Porque se você conhece que você não é o culpado, então você pode acusar a outra pessoa. Sim, isso é verdade. Isso significa que há uma pessoa entre nós que definitivamente conhece quem é o culpado. Uhum... Para aquela pessoa que conhece, faça o seu melhor para nos convencer. Traga mais! O quê? Traga mais? Temos que os dois discutirem pela sua inocência. É assim que decidiremos o nosso culpado. Mesmo se fizermos isso, eles não poderiam passar o culpado de volta e de volta? E... O que agora? Qual é o problema? O que vocês falam sobre co-operação e equipe? Mas vocês estão todos os preocupados. Vocês estão muito medo de tocar os outros. Então vocês escondem-se o que vocês escondem-se. O que vocês acham que encontre o culpado quando vocês estão todos preocupados com os sentimentos? Se você está planejando expostar um culpado, então você tem que o culpado psicologicamente. Só então eles vão revelar o seu verdadeiro self como um culpado, escondendo dentro de um culpado de desistência! Meu, nossa, esse garoto, cara... Se nós quisermos encontrar o culpado, eu sugiro que os dois suspeitos discutirem contra os outros. Não há mais deduções sem dúvidas. Tudo que precisamos é que eles lutem por suas vidas! Nossa, tá fácil! Vamos construir um argumento que não é totalmente brilhante, mas super fun! Coquite! Qual é o seu problema?